Fala, galera do YouTube. Beleza, João? Aqui, João, me dá mais um vídeo. E hoje, bom cara, eu estou comendo uma banana, uma extrema aliciosa, um banana fruto. E hoje, eu vou comer. Eu gosto de pão banana, é muito pão. Eu não tenho uma listada de nove, não sei. Tá, nove inscritos aqui, se dane-me na blusa, porra, de carrinho, meu. Eu estou gravando esse vídeo, mas... Não, não, deixa eu não falar. Ah, mas... nós? Não sei. Comentem o que eu tenho que fazer. De manhã, eu sou assim mesmo. Feio, pacas. O cabelo não fica ajeitado. Tá, por quê, velho? Ah, deixa assim, velho. Mas, comentem, compartilhem com vocês, porque o cabelo está chegando, tem inscritos. Mas, é assim, é da vitória. Um, 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 um... ... Ou chegou, desinscritos? Eu não vi um canal. Não pode falar de boca aberta. Só tô fazendo esse vídeo E aí, cara Então, falou, falou Tchau, compartilha com seus amigos em like Se você quer que faça alguma tag Fala assim Junho, eu quero uma tag E eu vou deixar as minhas redes sociais Finalmente 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 Me mandem direct No Instagram Se vocês não tem crime Comecem a me seguir Então, valeu Falou E fui